E uma notícia positiva sobre a economia de Arasatuba nos três primeiros trimestres deste ano, o número de novas empresas subiu quase 4% em relação ao mesmo período do ano passado. A Andressa viajou 2 mil quilômetros para conseguir um emprego em Arasatuba. A baiana de Feira de Santana está na nova cidade há menos de um mês e vai fixar endereço por aqui. Ela conseguiu ser contratada nesta empresa que será inaugurada em breve. Eu fiquei dois anos e sete meses desempregada, né? Então para mim está sendo uma glória, assim, vencendo na vida, né? Porque minhas filhas vão chegar graças a Deus dia 17 de dezembro, né? Para poder completar o nosso time. Futuramente minha filha também já está contratada em alguma loja. Entre janeiro e setembro deste ano, 4.130 novas empresas foram abertas em Arasatuba. Aumento de 3,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram inauguradas na cidade 3.981 empresas. 25% de todas essas empresas que foram abertas em Arasatuba são do setor do comércio, que também ajuda a movimentar a economia da cidade de maneira bastante positiva. O setor gera mais de 15 mil empregos com carteira assinada. Esse número é equivalente a 30% do total de trabalhadores registrados em Arasatuba. Essa quantidade de vagas de trabalho do comércio também é 4% maior do que em 2021. Arasatuba é centro de região. Se é centro de região, as empresas e as últimas empresas que aqui vieram, todas elas não pensaram apenas, única e exclusivamente, no consumidor arasatubense, mas pensaram em toda a região, ou seja, os 43 municípios da nossa região administrativa que vêm diariamente comprar no comércio de Arasatuba. Esta empresa investiu pesado em Arasatuba. Já são 50 pessoas empregadas trabalhando, preparando a loja para a inauguração, dentro de poucos dias. Já estima-se em torno de mais 70 vagas ainda dentro do primeiro semestre de 2023. A Lúcia é recém-contratada e está otimista com a oportunidade. Como nós temos família, filhos, então é sempre bom poder dar o melhor para eles. Através deste emprego, nós voltamos a sonhar, a procurar oportunidades melhores para eles. Por ser um complexo que vai ter lojas, academia, lanchonetes e até quadra para a Beat Tênis, a Natália teve uma visão empreendedora. Arrendou um espaço dentro da loja para investir em uma cafeteria. Você já está pensando em gerar quantos empregos? O que você está planejando? Aqui na nossa loja, de 5 a 6 funcionários, porém temos funcionários também na produção. Está enxergando isso aqui como uma boa oportunidade realmente? Ótima oportunidade.